O Esquerda.net convida-vos a ouvir o seu novo podcast, Na Corda Bamba, sobre condições de trabalho no setor da cultura. Neste primeiro episódio falamos com a atriz Luísa Ortigoso sobre a evolução das condições de trabalho dos atores e atrizes ao longo das últimas décadas. Há uma coisa que acontece que diz que, ah, para seres bom tens de trabalhar arduamente, entregar-te, esforça-te, consegues. E essa coisa do esforça-te, consegues, claro que tem que haver sempre um esforço, mas um esforço para melhorar, um esforço para ser melhor naquilo que se é, que é o investimento pessoal de qualquer pessoa em qualquer área. Mas o trabalhar arduamente não quer dizer trabalhar acima das minhas possibilidades, não quer dizer dar cabo da minha saúde, não ter tempo para a minha família, não ter tempo para os meus amigos, não ter tempo para viver, para viver para além do trabalho. Eu sempre combati muito essa ideia do, ah, nós somos artistas, estamos habituados a sofrer, sofremos. Isto é uma coisa de gerações, sempre foi assim. Se sempre foi assim, devia deixar de ser. Este episódio estará disponível em todas as plataformas a partir da próxima segunda-feira. Olá, obrigado por estares a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Caruso e vou ler Jovens Sem Alternativa, como a precariedade e o realismo capitalista definem uma geração. Um artigo de Álvaro Soler Martínez e José Manuel Bobadilha, publicado originalmente no Alta Voz Salto. Chegas à casa do trabalho, às oito da noite. Tens de pôr a máquina de lavar a funcionar, fazer o jantar, arrumar a casa e tomar um banho. Apetecer-te-ia ver um filme e fazer algum desporto, mas quando o pijama toca na tua pele, o cansaço apoderou-se rapidamente de ti, algo perfeitamente normal. Estás há doze horas fora de casa e já estamos a meio da semana. Sais para a varanda para apanhar um pouco de ar fresco. As luzes da cidade lembram-te que o asfalto pisas todos os dias, respira e está vivo. Os carros da Uber sobem e descem em rua. E no horizonte da avenida, como se fosse um eterno pôr do sol, dás-te conta de que este mal-estar, este cansaço que te entorga essa cabeça, te acompanha há anos e só tem aumentado. Sobretudo depois do senhorio ter aumentado a renda em mais de cem euros há três meses. No telejornal, há uma peça especial sobre saúde mental. Todas as premissas são baseadas em análises individuais, biológicas ou paliativas. É aqui que te dás conta do enfoque que foi dado a toda esta parafernália. Hábitos saudáveis, mentalidade positiva, falta de resiliência, geração de cristal, trabalhar a inteligência emocional, cultivar um caráter estoico, etc. Tudo o que sai da boca dos apresentadores de talkshows está focado na superficialidade, na sensação de dor imediata, ignorando uma dimensão crucial, a política. Será que o ocaso temporal que sentiste, quando a noite mergulhava na cidade era real, seria acertar à sensação de que não havia alternativa se não aguentar este cansaço psicológico até não poderes mais? O crítico cultural Mark Fischer tinha palavras para esta angústia coletiva, que se tornou cada vez mais premente, à medida que o capitalismo tardio, vai queimando fases de violência e precariedade, com o seu crescente autoritarismo em relação ao proletariado que nele trabalha escravizado. A hedonia depressiva é um estado psicológico e social característico das gerações mais jovens do capitalismo atual. Afetadas por um contexto capitalista tão negativo, severo e omnipresente, as pessoas experimentam um impulso para a procura constante e superficial do prazer, mas este prazer não produz satisfação ou alívio autêntico, o que as leva a um ciclo de dependência, vazio e depressão. Consequentemente, as respostas que encontramos para este luto de hedonia depressiva são defesa das ideias de autorresponsabilidade e autoajuda individual que estão a conduzir a geração Z e os millennials à impossibilidade de procurar uma saída coletiva para a situação psicosocial que Mark Fischer descreveu. Em Espanha, cerca de 18% dos jovens entre os 16 e os 35 anos sofrem de perturbações de ansiedade e 12% apresentam sintomas de depressão. Estes dados provêm de estudos compilados pelo Instituto Nacional de Estatística e do relatório de 2023 do Ministério da Saúde que refletem o impacto crescente das perturbações mentais na população jovem. Há algo de perverso nesta realidade vertebrada no mal-estar psicológico. O primeiro fator a ter em conta sobre esta perversão é a forma como a culpa é individualizada em cada jovem que sofre com a precariedade do sistema capitalista. Ou seja, não só se ignoram as condições estruturais que geram este problema como também se culpabilizam as vítimas. O segundo fator é a rentabilidade que o próprio sistema capitalista extrai desta situação. Não é de estranhar a proliferação de discursos motivacionais, de coaching, a febre das criptomoedas ou a vaga de discursos, sobretudo de masculinidade, que apelam a uma fria lógica economicista onde o darwinismo social, a competição e o sucesso económico individual são apresentados como uma lei natural e inalterável. Desde os discursos sobre finanças, fitness, experiências vitais, mindfulness ou relações interpessoais, todos eles são atravessados pelo terceiro fator, o mais importante e aquele que canaliza o nosso desconforto psicológico, o realismo capitalista. Este conceito revela como o capitalismo se tornou tão hegemónico que se mostra como a própria natureza das coisas e não como uma ideologia. O realismo capitalista, enquanto traço socio-histórico, aponta para uma característica do capitalismo atual que o diferencia das suas fases anteriores. A hegemonia total, não só ao nível militar ou da política estatal, mas também a níveis ideológicos. Hoje, o realismo capitalista é tão forte que interiorizamos a sua ideologia a tais extremos que pensamos e sentimos que é co-natural ao desenvolvimento humano. Então, naquela pequena varanda onde procuras uma saída, trava-se o início da luta política mais importante da nossa geração, uma luta que começa quando uma voz dentro de nós nos assalta lutando contra a impotência reflexiva. Já alguma vez te perguntaste porquê é que temos estas ideias tão interiorizadas? Porquê é que elas nos constituem de tal forma que parece quase impossível pensar que a vida pode decorrer de outra maneira? Estas perguntas que acolam na tua cabeça não são novas, mas tentar responder-lhes é um questionamento radical da nossa antropologia humana, porque ao contrário do resto dos animais, como comentam os antropólogos e os linguistas, temos de dar um sentido à realidade. Ou seja, somos seres com uma estrutura desejante, podemos compreender a realidade e relacionar-nos com o meio material de uma forma antropológica que nos diferencia do resto dos animais. Não temos uma vinculação geneticamente programada tão imediata como o resto dos animais, que se relacionam com o ambiente e as suas necessidades de forma imediata ou com pouca variação entre grupos e épocas. Na nossa espécie, temos a necessidade de significar a realidade, o ambiente, e, portanto, de o moldar cognitivamente. Isto acontece através da linguagem e da fala, o que permite uma relação mais complexa e mutável com os objetos e o ambiente. Portanto, as nossas necessidades não são inatas nem limitadas, ou certamente não tão limitadas, mas mutáveis, mediadas pela comunicação e pelos infinitos significados que podemos desenvolver em relação ao ambiente. A origem ideológica do individualismo. A explicação anterior é fundamental para entender o realismo capitalista e o seu efeito, bem como a sua definição, pois essa mediação, através da fala, da linguagem e das estruturas cognitivas, é totalmente premiada pelo capital. Sempre foi no capitalismo, mas o seu efeito hoje é de uma hegemonia ensurdecedora. Mas qual é a origem antropológica e epistemológica do realismo capitalista? Como é que a ideologia liberal e neoliberal construiu a sua própria narrativa? Para responder a esta questão, os liberais e os neoliberais recorrem aos teóricos liberais John Locke e Adam Smith para construir a sua ideia de vida, como Joan Norberg argumenta no seu The Capitalist Manifesto Why the Global Free Market Will Save the World de 2024. E cito, No entanto, John Locke, o pai do liberalismo clássico, escreveu em 1689 que Deus garantiu que não é bom que o homem esteja só e continuou a explicar porquê que o indivíduo não pode ser imaginado sem a família e as suas outras comunidades. Adam Smith, o padrasto do liberalismo económico, declarou em 1759 que a natureza formou o homem para a sociedade e expôs em pormenor como o nosso comportamento e a nossa moral surgiram das nossas interações sociais em resultado de nossa empatia numa altura em que os seus opositores conservadores se limitavam a assumir que eram dados por Deus. Fim de citação. Se analisarmos minuciosamente esta citação, vemos que as suas teses se baseiam no teísmo e no ateísmo ao mesmo tempo. Aseguram que Deus, que tomam por um sede existente, não quer que o homem esteja só e, ao mesmo tempo, falam do facto da natureza ter formado o homem para a sociedade. Embora estes princípios antropocêntricos pareçam contraditórios, apontam para uma mesma ideia. A vida começa com o indivíduo independente, o que lhes permitiu construir ideologicamente a doutrina do individualismo. Uma vez construída socialmente a doutrina do individualismo, foram obrigados a relacioná-la com outros indivíduos e coletivos. Também aqui recorrem Deus e a natureza. Por um lado, é Deus que não quer que o indivíduo independente esteja só, pelo que não podemos imaginar, sem família e outras comunidades. Por outro lado, a partir do discurso naturalista, compreenderam que são as interações sociais entre indivíduos independentes, baseadas na empatia, que moldam a nossa moralidade. Daqui deriva a segunda doutrina, a liberdade individual, pois os indivíduos independentes são livres de se relacionarem com outros indivíduos independentes. Aqui, é necessária uma análise mais profunda para ver as armadilhas ideológicas do liberalismo. Se partíssemos da doutrina do individualismo e da liberdade individual, teríamos de imaginar um mundo constituído apenas por sujeitos independentes que, por empatia, decidiram juntar-se em sociedade. Pensar assim é o mesmo que imaginar que um dia, por magia, apareceram na Terra milhões de astrolopitecos e que cada um deles decidiu livremente viver em sociedade. Como animais humanos, não nos podemos compreender uns aos outros sem simbiose gregária. Desde as nossas origens, que somos gregários. Precisamos uns dos outros, não por empatia, mas por pura sobrevivência animal. É aqui, nesta sobrevivência e na necessidade de dar sentido à realidade, que construímos o sentido das nossas interações sociais, não fora da sociedade, mas dentro da espécie animal que somos. No entanto, o liberalismo convenceu-nos do contrário. Isto leva-nos a outra mentira do liberalismo, como diz Johan Norberg. E, cito, é surpreendente a frequência com que uma rápida leitura errónea dos liberais clássicos é suficiente para desmantelar a ligação entre o liberalismo e a ganância ou a solidão. Como se a resistência às relações forçadas se baseasse numa resistência às relações. Fim de citação. Para os liberais, tudo o que implica o coletivo está associado a relações forçadas e, portanto, à perda da liberdade individual e ao fracasso da sua doutrina. É lógico que pensem assim. Não fazemos uma leitura errónea dos seus clássicos, mas mergulhamos nas consequências antropológicas que as suas correntes de pensamento produzem. O que eles não compreendem é que a sua forma de construir as relações ou interações sociais é também forçada. As suas teses, que são uma forma de organização coletiva humana, empurram o grupo para viver da autorresponsabilidade individual e da autoajuda individual. Trata-se de uma imposição ideológica baseada nas suas doutrinas liberais que conduz a uma falsa sensação de liberdade individual. Falar do socialismo ou de valores coletivos, segundo políticos como Millet ou Ayuso, é falar do câncer da humanidade ou que a vida se divide entre comunismo e liberdade. Aqui se desmonta mais uma falsa ideia, revoltada por teóricos anarquistas como a atesta. que afirmava que no coletivo há também prevalência do indivíduo. Para este pensador italiano, somos individualistas no sentido de que cada sujeito tem liberdade de se desenvolver em todos os seus aspectos sociais como quiser, mas essa liberdade só lhe é concedida por viver num coletivo. Sem o grupo, esta ideia de liberdade não poderia ter-se desenvolvido. É o coletivo que permite a liberdade individual e não o contrário. o liberalismo obrigou-nos a esquecer esta característica do animal que somos, mas o capitalismo, na sua ânsia de devorar todas as alternativas com as suas narrativas, também recorre à psicologia moderna para nos vender a ideia de que a cooperação é a solução para os problemas que o próprio capitalismo causou. como diz a neoliberal de Harvard, Rebecca Anderson, no seu livro Reinventing Capitalism in a World in Conflict de 2021. De facto, a psicologia moderna sugere que somos tão naturalmente orientados para o grupo como egoístas que os humanos evoluíram em grupos. Fim de citação. O capitalismo é capaz de lutar contra as suas próprias teses e depois convencer-nos de que a ciência reafirma o que as vozes críticas do capitalismo têm vindo a dizer desde as origens do mercado livre, da propriedade privada e da naturalização da competitividade que só o coletivo salvará o mundo. Redefinir o possível a partir do nosso mal-estar de classe. Tudo isto nos leva de volta àquela varanda onde, em cada entardecer, nós, millennials e geração Z, olhamos para fora exaustos. Exaustos do trabalho, da má educação dos chefes, da jornada de trabalho dividida, do tempo perdido nos transportes públicos, de partilhar um apartamento, de não ter o nosso próprio espaço, de manter laços frágeis. Reconhecemos que este cansaço não é apenas físico, mas existencial. não é apenas nosso, mas coletivo. É o peso do realismo capitalista que nos faz acreditar que não há alternativa para a classe trabalhadora. Mas a verdade é que, enquanto seres com uma estrutura desejante e uma capacidade infinita de significar e transformar a realidade, estamos longe de ser prisioneiros deste sistema. se as nossas necessidades são moldadas pela linguagem e pela interação social, também o é o nosso destino. E é no reconhecimento da nossa interdependência, da nossa capacidade de redefinir o que é possível, que reside a chave para romper com a hegemonia ensurdecedora do capitalismo e a sua naturalização enganadora. O realismo capitalista torna-se insuperável precisamente quando conceitos como a competição e a luta pela sobrevivência se naturalizam, como se fossem uma parte inevitável e essencial da condição humana. Nesta varanda, desgastados pelo ritmo frenético e pelas condições precárias da nossa vida, é fácil sucumbir à ideia de que não há saída. No entanto, é neste momento de reflexão coletiva que devemos perguntar-nos se estas crenças são realmente inerentes à nossa natureza ou se, pelo contrário, foram impostas por um sistema que procura perpetuar-se, bloqueando qualquer possibilidade de alternativa. Pode subscrever este altavoz no iTunes, Spotify ou na sua aplicação de podcasts. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net como o Mais Esquerda com registros de debates e conferências, os Cantos da Casa com o Melhor da Música Portuguesa, o Convocar a História e um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas ou ainda o 4 e 20, o podcast quinzenal da atualidade canábica.